Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais uma reclamação do Will Bank, tá pessoal? No site Reclame Aqui. Eu gosto de trazer essas reclamações porque às vezes a reclamação de uma pessoa pode ser a nossa também e eu busco por reclamações que já tenham sido respondidas pela empresa, tá pessoal? Inclusive, eu quero indicar vocês a conhecerem o site Reclame Aqui, tá? Não estou ganhando pago para fazer publicidade, né, para eles, mas assim, é um site que você vai encontrar reclamações. Então, quando você for comprar em alguma loja ou você for escolher um cartão de crédito, eu indico você dar uma olhadinha. Todos eles vão ter reclamações, né, porque é muito difícil alguma instituição, alguma loja não ter nenhuma reclamação, mas é importante você avaliar, né, quais são essas reclamações, se isso realmente importa, se não importa para você, né? Então, por isso que eu gosto bastante do site Reclame Aqui e é um site que acaba auxiliando bastante no momento de tomar algumas decisões, tá? Então, a reclamação que eu escolhi hoje é limite baixo, tá? Essa reclamação, ela veio de Bom Jesus, Rio Grande do Norte. Fiz um cartão Will para minha mãe e depois de mais de 5 meses, continuo o limite de apenas 500 reais. Ela fez aquela promoção de usar todo o limite e pagar sempre antes de vencimento e parou nos 500 reais e pronto. Meu pai e minha mãe são aposentados e é seu primeiro cartão de crédito e queriam um limite condizente aos gastos. Se o banco Will não aumentar o limite da minha mãe, eu vou cancelar o cartão e procurar outro banco. A resposta da empresa foi a seguinte. Olá, Abimael. Que nome diferente, né? Sou do time de atendimento do Will e vou te ajudar nessa reclamação. Agradeço por nos aguardar. A Abimael, notei que os dados fornecidos através desta reclamação na plataforma do Reclame Aqui não estão vinculados à base de nossos clientes do Will. Dessa forma, por conta da obrigação de manter o sigilo bancário, não podemos realizar atendimentos para terceiros. O ideal é que o titular da conta entre em contato conosco. Nós não podemos realizar atendimento referente à conta ou transações de outro titular. Nesse caso, oriento a abrir uma reclamação nesta plataforma com os dados do titular do cartão Will Bank. Por conta da LGPD e das regulações do Bacen, bem como por orientação da própria plataforma do Reclame Aqui, não podemos fazer atendimento que trate de dados sensíveis da conta de terceiro usuário. Sinto muito. E depois daí vem um textinho padrão, né, pessoal? Mas assim, então eles não podem responder a reclamações que foram feitas com outro nome de usuário, né? Porque provavelmente a pessoa se cadastrou, o filho ali se cadastrou e colocou os seus dados. Aí o Will Bank foi procurar os dados e não encontrou, porque na verdade ele estava falando do cartão da mãe. Então o ideal, porque pra abrir uma reclamação, inclusive fica a dica, né, pessoal? É você abrir no seu nome mesmo, no nome de quem vai a reclamação, né? Então isso é bem importante. Falando um pouco sobre o limite, eu fiz um vídeo falando sobre isso já e tinha uma reclamação e eles responderam que o tempo pra você esperar pra solicitar um aumento de limite ou pra eles refazerem a análise depois que você é aprovado é de seis meses, tá? Eu também não sabia dessa informação e foi no Reclame Aqui que eu encontrei a resposta. Então assim, se você acabou de solicitar o cartão, você precisa esperar seis meses pra ter um possível aumento de limite, tá? Mas também não é garantido, né? Então tem várias questões que entram ali, né, na análise de crédito deles. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!